Olha aí, mais um concluído, manutenção para corrigir os cabos que não funcionavam, os tapetes, agora estão funcionando, o ficheiro que não funcionava e a gente tinha que abrir para estar ligando a TV, ligando o game, tudo manualmente um por um, agora não precisa mais, vamos lá. Agora é só a gente ligar a chave, power geral, a TV já se liga automaticamente, vamos esperar ela inicializar, aí agora a gente aperta o botão de reset. E vamos ver ele iniciar, olha lá, olha lá, dá para ver aí, está bem claro aqui, chique, inicializou com a PL. Olha aí, agora o tapete que não funciona, nada, porque temos que pôr as fichinhas. Vamos lá, liberar o tapete. E foi. Agora. Vamos lá. Vamos estar. Vou carregar aqui. O jogo. Não precisa mais abrir o equipamento Legal esse equipamento Dança Guitarra Tudo num só Top Guitar Hero, Rock Band Ficou bem legal Sistema de vários jogos Som bom também Vamos ver, inicializar o som Show Funcionando Ficou show de bola Isso aí pessoal Precisando de manutenção Os equipamentos É só entrar em contato aí A gente se desloca até o local aqui Ambiente de games aqui do cliente Top Muito bom Show de bola aqui Equipamentos aqui Tudo que a gente deu manutenção Tá dando uma geral Deixando tudo em ordem Muito obrigado aí Pelos likes aí Sigam a gente Pra saber quando a gente Tá postando mais vídeo Tchau 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 Tchau